Fala meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje dia 11 do 4 de 2021, estamos aqui no centro de Itanhaém meus amigos, tive que vir aqui e agora vou retornar para casa e resolvi levar vocês meus amigos, juntamente comigo aí vocês acompanhem esse passeio aqui em pleno domingão aqui em Itanhaém vocês poderem ter noção como que está o tempo, o clima aí né e a movimentação também, que por sinal está bem parado meus amigos vou entrar aqui, vou tentar pegar sentido a praia aqui né estamos aqui na Rui Barbosa agora, Avenida Rui Barbosa vou andar ali na frente, entrar à direita a gente dá uma volta aqui na orla da praia também, ver como que está a situação domingo bem quente aqui meus amigos, 30 graus, sensação térmica um pouco maior né, mas graças a Deus está tudo bem, tudo tranquilo agradecer a todos ontem que participaram da super live aí muito obrigado mesmo pela companhia, pela força, pelos comentários né todo mundo participando lá, foi muito legal espero que vocês tenham gostado, ontem foi top fui até expulso da sala de casa meus amigos fazendo muita bagunça lá, a mulher colocou para correr mas, parte né, fazer o que capitão Manuel Bento vou entrar aqui em sentido da praia meus amigos para a gente dar uma voltinha ali dar uma volta, para vocês verem o marzão aí como que está né esse domingo de sol maravilhoso é, e hoje de manhã fui na feira meus amigos ainda bem que voltou a feira né, lá do Gaivota encontrei duas inscritas lá, me conheceu um abraço a todos lá, acho que Leonice e a outra não lembro o nome, me desculpa mas, muito obrigado mesmo pela companhia aí fiquei feliz demais fiz minhas comprinhas lá, ia gravar, não gravei tinha bastante gente na feira, resolvi não gravar mas, ainda bem que começou né, voltou novamente as feirinhas livres em Tainha aí meus amigos isso aí pessoal poder comprar aquela verdurinha fresquinha legumes fresquinho, frutas em geral bacana que tem umas barracas lá que parece um açougue meus amigos tem tudo desde miúdo de frango até carne nossa senhora, olha aí o marzão que maravilha gostei demais vou virar a câmera um pouco aqui para vocês acompanhar melhor aí o marzão olha que bonito meus amigos então, gosto demais daquela feirinha do Gaivota quem puder prestigiar lá e ajudar nossos amigos a tem as barraquinhas né, os feirantes lá nossa, vai ajudar demais isso aí meus amigos, sentido aqui, boca da barra hoje tive que vir no centro, resolvi trazer vocês juntamente comigo aqui no banco do passageiro acompanhar esse passeiozinho no domingo de sol aqui em Tainha aí dia 11 do 4 de 2021 meus amigos pedi para quem não for inscrito aí meus amigos que esteja assistindo o vídeo que se inscreva no canal né, para dar uma força aí isso ajuda o canal a crescer acaba motivando a gente a produzir novos vídeos para vocês também beleza? dá uma força aí meus amigos vamos deixar o like também quem puder compartilhar muito obrigado nosso simples trabalho aqui de Tainhaém litoral sul de São Paulo hoje é domingão meus amigos domingão de sol, calor mas back fry está parado lockout geral lockdown né está complicado viu ainda bem que pessoal assim quem pode trabalhar com a portinha ali fechada está trabalhando né meus amigos entrega, delivery já melhorou um pouquinho né vamos aguardar as novas notícias aí as novidades para ver se de repente o prefeito aí, o pessoal o governador começa a dar uma flexibilizada aí para o pessoal poder trabalhar mais à vontade aí com todos os cuidados necessários mas que possam estar movimentando né meus amigos senão vai bicho vai pegar mais ainda fé em Deus vai dar tudo certo a gente chegando aqui na boca da barra meus amigos dando uma voltinha com vocês aqui centro de Tainhaém a gente vai voltar vou passar por Cibratel Cibratel 2 e vou até o Grandeste com vocês meus amigos beleza? vem comigo a menina Presidente Vargas na frente tem até um Homem-Aranha meus amigos Homem-Aranha vendendo algodão doce pessoal na batalha aí né calorzão ele com a fantasia aí é guerreiro né isso aí meu amigo o que eu falo né o cara que quer ganhar um dinheirinho ele ganha só tem que ter força de vontade e disposição diversas formas de ganhar um dinheirinho honestamente aí né meus amigos não é fácil mas que ganha ganha o pessoal aqui na beira da praia como vocês podem ver aí vamos fazendo um piqueniquezinho pessoal aproveitando esse domingo de sol aí mas na praia mesmo lá não tinha ninguém praticamente falei aqui geralmente fim de semana essa hora lá da Boca da Barra aqui fica cheio de gente tá vendo meus amigos mais família né pessoal meio afastado um do outro aí muitos com máscara né isso aí que é importante passando aqui pelos estátuas aqui monumento histórico aqui os pescadores isso aí meus amizinhos a gente vai passar lá sobre aquela ponte meus amigos beleza porque esses dias eu fiz um videozinho também ó fazendo uma caminhada passei lá pela ponte e vim até a Boca da Barra aqui uma caminhadinha básica agradecer a todos que assistiram lá o pessoal deixou o like comentário também e é isso aí a gente vai fazendo os videozinhos colocando no canal e agradecendo sempre a todos que estão assistindo aí participando aí né de alguma forma muitos deixam comentário alguns não conseguem mas tudo bem nem todo mundo sente a vontade para fazer comentário né meus amigos mas a gente respeita também isso é importante o importante é estar participando né isso aí que é legal a gente agora aqui pegando a ponte que a gente vai passar sobre o rio Itaien meus amigos lá é o porto né também fiz um videozinho onde tem um passeio de barco maravilhoso aí que sobe o rio Itaien já indicado pelos amigos inscritos aí muito em breve a gente vai estar fazendo esse passeio só voltar ao normal a gente vai estar aproveitando esse passeio e filmando registrando para vocês também meus amigos com certeza já vai jogar no canal um videozão bacana super passeio de barco no rio Itaien o presidente Kennedy está agora aqui meus amigos sentido praia dos sonhos virando à esquerda praia dos pescadores né onde também passei fiz alguns vídeos lugar bacana demais também nossa senhora tem um amigo nosso também que o tio dele tem uma barraquinha de ostra lá tem peixes nosso lugar lá você encontra de tudo meus amigos é na praça dos pescados virando aqui à esquerda a placa ali ó pescadores e mulheres de areia é onde a gente também filmou e registrou lá aquela imagem lá né a estátua da mulher de areia novela bem antiga gravada aqui no litoral sul de São Paulo né meus amigos é o marzão aí meus amigos que maravilha praia dos sonhos Itaien litoral sul de São Paulo é meus amigos tranquilidade hoje aqui na praia dos sonhos vamos virar um pouquinho pra vocês verem também aqui ó esse marzão maravilhoso você contemplou essa imagem juntamente comigo os prédios bacana né acaba embelezando a orla da praia aqui a praia é bem procurada também aqui meus amigos as praias dos sonhos aqui é bem procurada mesmo pelos turistas né é pra ficar normal ver um formigueiro aí que não consegue nem arrumar um lugar pra sentar meus amigos você pedir uma porção demora as três horas pra vir você passa até a fome o negócio é tenso eu particularmente não gosto de muita muvuca não porque é por causa da pandemia nunca gostei mas aqui é o fluxo é o fluxo Itaien uma amiga perguntou ela faz artesanato com concha né fez um comentário aí no canal perguntou se ela podia ir lá né tava permitido e pra falar a verdade minha amiga tá sim que tem pessoas lá na ponte né que cruza ali que vai até as pedras pra você pegar a triazinha e ir pra praia das conchas então assim falar pra você se você quiser vir acredito que você vai conseguir pegar suas conchas pra fazer seu trabalhinho tranquilamente minha amiga beleza tudo que eu vi tá tranquilo tá tranquilo tá suave depois passar direitinho as informações passa no meu e-mail a gente vai prestigiar essas esses artesanatos que você faz né de repente a gente divulga também no canal faz um negócio bacana com você minha amiga eu ia entrar ali vou entrar aqui meu amigo na rua Ipiranga a gente corta aqui a parte de ali da Belas Artes né aqui que a gente já vai sair lá na praia do Cibratel 1 um caminhozinho bacana também a gente seguindo em frente meus amigos Morro do Paranambuco e Painel de Anchieta eu já fiz também vários vídeos lá bacana meus amigos aqui é um lugar muito legal também pra quem gosta de vir prestigiar a natureza paisagem maravilhosa beleza então seguindo em frente a gente vai virar aqui às direitas virar direita aqui meus amigos é isso aí mesmo acho que é se virar direita vamos embora aqui que a gente vai sair lá na praia do Cibratel 1 não sei se é bem isso na verdade acho que eu me perdi aqui vamos que vamos ali tem uma avenida acho que é avenida Peruíbe isso aí dando um passeio com vocês nesse domingo de sol aqui em Itanhaém meus amigos nós estamos na rua Piratininda Piratininga eu acho se eu vejo uma placa melhor se eu queria fazer um caminho diferente acabei errando aqui mas tudo bem meus amigos isso aí que é importante é a gente estar registrando aqui vamos virar a esquerda aqui acabei não cortando nada ai meu Deus do céu chegando aqui agora acho que é avenida Peruíbe meus amigos a gente vai pegar direto para sair lá nesse Bratel não fiz o caminho que eu queria não para falar a verdade ai ai olha eu mesmo isso aí rua Peruíbe vamos seguir em frente aqui meus amigos já agradecendo a todos os amigos pela companhia muito obrigado mesmo amigos obrigado àqueles que estão chegando agora são novos aqui no canal muito obrigado mesmo agradecer de coração a cada um de vocês que está chegando agora se inscrevendo pedir para que se for possível se compartilhe com os grupos nas redes sociais para que a gente possa estar chegando mais longe mais pessoas e naturalmente a gente crescendo aos pouquinhos meus amigos muito obrigado mesmo pela força isso aí não era bem aqui não mas vamos que vamos meus amigos estamos andando aqui na rua Peruíbe Cibratel 1 que maravilha o cara ia atravessar a rua do nada meus amigos já chegando aqui próxima praia agradecendo sempre a companhia de vocês as sugestões de vídeo também muito obrigado meus amigos pessoas estão pedindo pra gente fazer uns vídeos específicos em algumas ruas eu não consigo atender a todos mas aos pouquinhos a gente vai fazendo tá meus amigos muito obrigado mesmo aqui o tempo é curto aqui eu falo hoje é domingão acabei dando uma saída mas na semana eu registro mesmo na parte da manhã a hora do almoço e a tarde é complicado é bem corrido mas ainda bem que está dando pra fazer uns videozinhos a gente está soltando vocês estão curtindo gostando deixando um like muito obrigado mesmo meus amigos isso aí chegando aqui na praia de Cibratel 1 vou pegar a orla aqui nossa está bem movimentado aqui o negócio bastante carro né domingão de sol rachando aqui o pessoal não se segurou não é isso aí vamos dar um passeio meus amigos o importante é a gente estamos se cuidando aí vamos que vamos o surfista chegando agora batendo 30 graus meus amigos nesse domingo domingo de sol dia 11 do 4 de 2021 meus amigos estamos aqui estamos dando uma voltinha aqui juntamente com vocês aí para descer na companhia muito obrigado meus amigos obrigado de coração você está doido ontem a live foi animada meus amigos salve Maria quem não assistiu que puder assistir eu agradeço meus amigos entra no canal que a live está disponível lá livezinha ontem às 8 horas foi até 10 e meia da noite 2 horas e meia de live meu Deus do céu você está doido nem imaginava começa a conversar o tempo vai passando a gente se emociona aí você já viu né meus amigos vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho essa maravilha ó o mar está bem tranquilo poucas ondas água limpa dia maravilhoso solzão rachando algumas pessoas aproveitando vamos fazer o que vamos continuar nosso passeio aqui meus amigos pessoal animado cansando olha lá da praia aqui é muito bonita né uma das que eu mais gosto alguns amigos aí até comentou pô só mostra lugar bonito só vai ter que vir aqui eu até entendo amigos eu vou gravando aos poucos só que tem lugar que a gente não está está evitando para não uma fusão né meus amigos sabe como que é tão difícil eu sou pequeno não tenho nem como me defender para falar a verdade se vem alguma coisa mais um processo alguma coisa que possa me prejudicar então eu peço até desculpa às vezes o pessoal tem que ir na prefeitura mas eu não tenho esse poder e o canal assim na verdade não é bem esse o foco porque a gente tem que estar mostrando Itanhaém lógico todos os lados mas sem arrumar confusão né meus amigos fazendo um trabalho legal aí honesto humilde simples e mostrar alguns bairros também com certeza o pessoal pede um bairro mais afastado mas pontos críticos onde eu sei que eu vou ter dor de cabeça que de repente podem usar a imagem né e vai sobrar para mim vou ter certeza que a corda estoura do lado mais fraco então peço até desculpa e peço a compreensão de vocês né meus amigos aí de magasim a gente vai registrando filmando e postando aí para vocês no canal aí ontem na live também mostrei quantos inscritos a gente já estava aumentou acho que mais quatro graças a vocês que estão ajudando apoiando né divulgando e compartilhando muito obrigado meus amigos obrigado mesmo tremedeirazinha aí mas faz parte meus amigos que é complicado essa curva aqui dependendo dos carros se for dois carros grandes não passa não tem que esperar até a próxima Nossa, meus amigos, hoje está um solzão Um dia maravilhoso, olha Céu azul Praticamente nenhuma nuvem aqui Um pouco de nuvem, na verdade, lá no horizonte Lá no marzão, lá só Aqui está tranquilidade máxima, meus amigos Você está doido Hoje o dia está maravilhoso Pena que a gente está passando essa fase aí Complicada, né? Senão isso aqui ia estar um formigueiro, vocês podem ter certeza Isso aí, amigos, dando uma voltinha com vocês aqui Vamos sentindo aí, sentindo o Praia das Gaivotas Vamos ver se a gente consegue chegar até lá Uma voltinha aqui, meus amigos Chegamos lá, estava lá no centro, né? Saímos lá do centro, lá da Avenida da Gurbabosa Pegamos a Orla da Praia, a Boca da Barra E já estamos chegando aqui próximo já Esse Bratel 2, já Esse Bratel 2, meus amigos Como vocês podem ver, está até que movimentado aqui, né? Meus amigos Ontem estava bem tranquilo, mas hoje Esse domingo aí o pessoal não aguentou, não Segurou a pressão Uma casona bonita de esquina aqui, meus amigos Aluga para temporada, tudo aí É bacana, vendendo muito aluga Isso é caro, né? Porque na frente da praia, aqui na beira da praia A Maria tem que ter muita moeda E aqui na frente tem uns amigos do Paramotor, né? É uma empresa especializada aí nos voos Se tiver afim aí de curtir essa aventura Só chegar com o pessoal aqui e conversar Combinar com eles o preço E fazer o voo aí Curtir esse visual maravilhoso que deve ser, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí meus amigos Algumas pessoas perguntaram também Como faz pra chegar na Como faz pra chegar lá na Nossa senhora Como o cara consegue andar dentro de um carro desse? Tá doido Chega na horta orgânica lá do nosso amigo Bahia É na avenida Tamoios É a avenida desse prédio amarelo Que a gente tá vendo aí na frente, amarelo e branco A gente pegando a avenida aqui Sobe sentido rodovia Fica na linha do trem Na verdade inclusive A plantação de Acho que a almeirão dele é na linha do trem É bacana viu Fui lá Sexta-feira fui com a minha mãe lá Comprar algumas verdurinhas Na sexta, sexta-feira Muito bacana Subi nessa rua aqui meus amigos Nessa rua direto Não tem como errar Ali na frente, logo ali E a gente vai andando um pouquinho aqui na orla da praia com vocês meus amigos Aqui é a avenida governador Mário Cova Jr E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegando no Grandespo Passamos aqui pelo Tupi, né? Agora o Grandespo aqui na frente Aqui é o Tupi, na verdade O Grandespo já é aqui na frente, meu amigo A adega de um amigo aqui também Vira e mexe, vem aqui A adega é vida boa Gente fina também, muito bacana Deixa ela aí se não, viu? Beleza É isso aí, amigo Chegando aqui no Clube do Banco E o Condomínio Condomínio também bem conhecido Aqui na beira da praia Paralinha bem legal também E aí Aqui na frente já chegando na Praia dos Pinheirinhos Aqui na Praia é bem movimentada, meus amigos Pelo jeito tem bastante carro parado Aqui na Praia dos Pinheirinhos E a gente andando aqui na Orla da Praia Estamos chegando agora no Ropiranga aqui, meus amigos Avenida Governador Maricova Júnior Saímos lá do centro E vamos tentar chegar até no Gaivota lá Vamos ver, o vídeo vai ficar um pouco longo, meus amigos Mas o importante é registrar aí esse passeio maravilhoso E deixar no canal aí pra as pessoas que quiserem conhecer, né? E acompanhar esse passeio junto comigo Ficar disponível lá É isso aí E hoje vai sem musiquinha, sem nada, meus amigos Hoje é som natural Som da natureza Som do carro, da natureza E tamo aí Registrando aí Fazendo esse vídeo aí Em pleno domingão Dia 11 do 4 de 2021 Eu já ia errando Ai, meu Deus do céu Cê tá doido? Vou mandar um abraço às duas amigas Que eu encontrei aí na Na ferinha do Gaivotas hoje Forte abraço, minhas amigas Muito obrigado pelo carinho Pelo prestígio aí Tá acompanhando o canal Valeu mesmo Tamo junto Uma das amigas tem uma bicicleta Cabulosa Gostei da bicicleta da amiga Que aí a gente vai gravar junto Falei pra ela Aqui na frente é a barraca Do nosso amigo Alexandre também, né? O pessoal batalhador Trabalha bastante aí Sempre na atividade aí Então de parabéns, meus amigos Falei pra vocês Essa rotatória aqui Dessa avenida Governador Maricoba Júnior Não ajuda nada, viu? É melhor ter uma lombadinha Que seria melhor Não sei se pode ter lombada Em avenida, mas Essas rotatórias aí Muita gente nem respeita Caminhão mesmo Não consegue fazer Onde tá destruindo Todas as pedras, né? Soltando Complicado, viu? Mas fazer o que, né? Olha Nosso amigo voando ali Paramotorzinho aí O que o pessoal gosta De praticar esse esporte, meus amigos Não sei Acho que é porque tem muito vento Sei lá Aqui tem muita gente aí Muita empresa que faz voo aqui Sem contar o particular mesmo O cara que tem o dele Ele gosta de voar Pelo que eu vi Tem alguns que é assim Ele nem faz voo Ele voa só com ele mesmo É ele que Que aproveita o equipamento Que brinca aí, né? Faz os voos dele Muito legal Olha, o cara pousou lá na frente, ó Pouso tranquilo Bem legal mesmo Tá sossegado E o Titanic ainda tá aqui, meus amigos Na praia do Jardim Jamaica O Titanic tá lá, ó Todo torto Daqui a pouco ele tomba Rapaz, será que ele vai me buscar O barquinho dele, não? Virou até um atrativo turístico Aí o pessoal fica tirando foto Filmando Igual eu Fogo, né? Como que eu vou, meu amigo Tá vendo aí, ó Eu vou ter que passar aqui Não tem jeito Chegando aqui agora no Califórnia La União de Califórnia Os prédinhos ali A todo vapor Tinha andado uma paradinha O pessoal agora voltou aí Então Mandando brasa Metendo marcha na obra Balneário Califórnia Praia Califórnia Isso aí, meus amigos Também um condomínio Village Village Acredito que tem um amigo também Inscrito que mora aqui Tem a casinha, né? Comentou também uma vez no canal Aí lembra Forte abraço, meu amigo Passando aqui na frente Do condomínio Village Village, né? Aqui também à direita Tem um pessoal aqui Reformou uma Acho que era uma pousada Ele tá vendendo os predinhos Sobradinho Estão terminando ainda aí Já colocaram uma placa ali Aí a gente já tá chegando aqui Próximo ao Gaivotas, meus amigos Meia hora de vídeo Um vídeo um pouco longo Mas Acredito que bacana, né? Pra quem tem um tempinho Puder assistir Tudo saiu lá do centro Lá do centro de Itainha Na Praia do Centro Passando Boca da Barra Praia do Sonho E é agora Estamos chegando já Nos Gaivotas aqui, meu amigo A gente não é fraco, não Pra andar, nós andamos mesmo Um passeiozinho aqui Domingo Retornar pra casa também Ficar tranquilo Esse vídeozão da Raul Bacana aqui pra vocês Diretamente de Itainha Em litoral sul de São Paulo E as obras rolando Aqui na Vila da Praia, meus amigos Viu um monte de bloco ali? O pessoal tá fazendo uns Acho que vai ser uns sobradinhos também Provavelmente pra vender As construtoras Tá a todo vapor aqui em Itainha E bacana que eles estão comprando Algumas casas antigas também Derrubando Né? E pegando terreno E construindo novas casas Mais modernas aí Muito melhor Muito mais bonita E também muito mais caras, né? Mas Tem algumas que dá Dá pra conversar, meus amigos O que eu sempre falo Quem puder entrar nos canais De imobiliário aí do YouTube Né? Gilvanei de Imóveis Que eu acompanho Valeria Imóveis também Que eu acompanho Inclusive comprei minha casa Com a Valeria Abraço, minha amiga Não sei se você tá assistindo os vídeos aí Mas forte abraço Boa sorte aí Um bom trabalho Boas vendas pra você, minha amiga Então assim É importante você se informar, né? Você entra nesses canais Você vê preço Vê tudo Deixa o telefone pra você entrar em contato Simular Fazer uma simulação De um financiamento A gente tem várias formas lá Pra você negociar, meus amigos Então assim Quem tiver procurando É bom se informar Legal Acompanhar Procurar um corretor de confiança Marcar aquela visitinha Vim fazer uma visita Conhecer Antes de fechar qualquer negócio Vamos evitar aí Cair no conto do vigário, né? Meus amigos Sempre importante Praia das Gaivotas Chegamos, meus amigos Chegamos aqui na Avenida Fláce Desferreira A direita aqui Mas nós não vamos nela Vamos aí direto aqui Que a gente vai até a pracinha Lá no final É isso aí, meus amigos Vamos tomar uma volta aqui Agora no Balneário Gaivotas Estamos chegando aqui na pracinha Onde fica o Rio Coca-Cola, né? Meus amigos Conhecido aí Bem frequentado também Pelo jeito Tá cheio de gente aqui Meus amigos Vixe Maria É isso aí, meus amigos Passeiozão bacana É isso aí, meus amigos